Não derruba essa mata Que ela não é de derrubar Pode não parecer Mas ela é do boitatá Não mexe nesse cipó Que ele não é de segurar Ele é balanço bruxólico Que vai e torna a voltar O que é do mar é do mar Peixe, siri, camarão Tarrafa do pescador Farinha para o pirão O que é do chão é do chão Isso tem que respeitar Garapurro, floração E todo o verde que há O que avistou Sebastião Quando na ilha aportou Hoje está muito mudado Só o homem é que não mudou O rio abraça a lagoa A duna é casa de areia Do mar Minha terra é noiva E quem governa é sereia Não derruba essa mata Que ela não é de derrubar Que ela não é de derrubar Pode não parecer Mas ela é do boitatá Não mexe nesse cipó Que ele não é de segurar Ele é balanço bruxólico Que vai e torna a voltar O que é do mar é do mar Existe-se de camarão Garrafa do pescador Farinha para o pirão O que é do chão é do chão Isso tem que respeitar Garapurro, floração E todo o verde que há O que avistou Sebastião Quando na ilha aportou Hoje está muito mudado Só o homem é que não mudou O rio abraça a lagoa A duna é casa de areia Do mar Minha terra é noiva E quem governa é sereia Não derruba essa mata Obrigada Muito obrigada Obrigada